A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu perguntava-me, há qualquer coisa de estranho comigo ou com os outros? Desde pequeno que tenho esta sensação de espanto. E esta sensação de espanto e eu perguntar-me a mim próprio, o que é que se passa? Passa-se comigo? O que é que se passa com os outros? Eu então, desde pequenino, dediquei-me à procura da verdade. Bem, imaginem, à procura da verdade. Aqui há uns tempos atrás, eu li uma pequena história que se passou assim na província, de um senhor que andava assim, a passear assim pela província, e de repente ele parou em frente de uma montra, e nessa montra ele lia-se assim um pequenino de papelzinho, uma coisa, a lonja da verdade. E então ele entrou, entrou e perguntou, vocês vendem aqui a lonja, vendem aqui a verdade, com certeza, vendemos aqui a verdade, que verdade é que o senhor deseja? Quero a verdade estatística, quero a verdade completa, quero a pronóstica de verdade, o que é que o senhor deseja? E eu digo, ah não, eu quero a verdade toda, eu estou farto de mentiras, eu estou farto de... Não, dê-me a verdade toda. Mas o senhor sabe o que é que tem que pagar pela verdade? Ah, eu pago o que for preciso, não há imposto, eu pago o que for preciso porque estou farto. Mas pense bem, porque se levar a verdade, muito impossivelmente você olha para trás na sua vida e vai-se perguntar, o que é que eu andei a fazer este tempo todo? Ou, se calhar, nunca mais pode fazer aquilo que está a fazer neste momento? Pense bem. E ele pensou bem, pensou bem, pensou bem e disse, vou ponderar melhor, eu talvez cá volto outro dia. Yes, a veloja da verdade. Ora, eu ouvi aqui há alguns anos atrás, entrei, confrontei-me com um livro, um livro muito especial. Um livro muito especial de um senhor que talvez pensava assim como eu, eu sentia que ele era para mim, era como uma alma gêmea. Porque ele escreveu um livro e nesse livro estava cheio de conselhos. Os conselhos que ele lhes dava eram, ok, você não se leve muito a sério. Não se leve muito a sério. Não passa. Yes? Ok. Não se leve muito a sério. Se fizer as coisas da mesma maneira, tem os mesmos resultados. O que significa que faça de outra maneira. Por exemplo, se você, por exemplo, não tem bigode, põe a bigode, se é vegetariano, coma um bife, se é carnívoro, coma, passa a ser vegetariano, vá para a estação, apanha o comboio para qualquer parte do mundo. Enfim, ele era daqueles conselhos, pá, assim, neste estilo. Se não, se fizer as coisas da mesma maneira, tens os mesmos resultados. Portanto, não havia hipótese de não sair da caixa. Foi assim que eu aprendi o que era programação neurolinguística. Porque o senhor tinha esse livro, pá, em que nos levava, portanto, em que aconselhava, na verdade, a sair da caixa, ele também olhava para o mundo com as pessoas todas sérias. E então, nesse livro, foi a primeira vez que eu tive contato com programação neurolinguística. É uma metodologia que tem como fim o estudo da nossa experiência, de como é que funciona a mente. E nos dá uma série de ferramentas para podermos fazer as coisas de uma forma muitíssimo mais agradável, muito mais felizes da vida e ter muitos melhores resultados. Foi assim que eu... E depois, claro, eu fui aprofundar a programação neurolinguística e então aí é que me surgiu algo muito especial. É que tive um insight. Porque em programação neurolinguística tratava-se de quê? Tratava-se de convicções. Ora, convicções, para mim, até agora, era qualquer coisa como religião, como ter fé. É quando percebi imediatamente o que é que se passava com o mundo. Percebi que tudo o que as pessoas fazem é um resultado de convicções, regras que têm na cabeça, modelos do mundo. Aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas sentem, é um resultado dos modelos que, arbitrariamente, criam nas suas mentes. E ali, arbitrariamente, porque quer dizer aquilo em que a gente acredita, é o resultado, precisamente, dos pais que teve, é o resultado da família que teve, é o resultado dos professores que teve, com certeza. Ora, isto é muitíssimo importante. Portanto, convicção, convicção não é verdade. E as pessoas, para mim, vão agir como se isso fossem verdades. O problema que se passa, muitas vezes, é que passam a ser escravizados pelas próprias convicções. Tem sentido isto? Tem sentido o que estou a dizer? Já. E, com a programação da linguística, então, apareceu, surgiu-me qualquer coisa que é absolutamente fundamental. É que é, talvez, um dos princípios básicos da programação da linguística. É que não há verdade. A única coisa que existe são convicções. E as convicções que a gente tem na cabeça podem desprejudicar a vida, podem ser aquilo que se chama limitadoras, ou podem ser convicções ilimitadas. E, portanto, o que a gente faz em programação da linguística é transformar convicções. E como é que isso se faz? É muito simples. Eu não sei se há aqueles que têm aquelas convicções que não gostam de ter. Eu sou, por exemplo, muito perfeccionista. Eu sou, por exemplo, muito tímido. Ou eu, por exemplo, não saio desta coisa que tenho porque sei inseguro. Não sei. Há aqui alguém que tenha destas coisas, destas ideias, destas convicções. É do agente... A gente transforma essas convicções. Por exemplo, olha, um exercício muito simples. Um exercício... Como é que fosse isso? Sabem que acreditam em qualquer coisa. Como é que sabem que acreditam em qualquer coisa? Pense em algo que acredita. Por exemplo, eu sei andar de bicicleta, eu sei onde. Pense em algo que acredita. Pense. Pense assim em algo que acredita. E esse, de repente, surge de qualquer coisa. Na mente. Pode vir da direita, pode vir da esquerda. Quem é que, quando pensa numa coisa destas, lhe vem bem a ideia da mente de qualquer parte? Há aqui alguém que sinta vir uma ideia da direita ou da esquerda? Faça... Experimente este exercício lá em casa. Experimente. De onde é que vem alguém que acredita? E de onde é que vem alguém que não acredita? Então, programação da linguística transforma-se estas convicções, transformando-me estas localizaturas mentais. Mas, quer dizer... Portanto, não há verdade. Como não há verdade, houve qualquer coisa... Isso não me satisfazia totalmente. Não me satisfazia totalmente. Eu fui à procura de algo... Andava à procura de algo mais substancial. Perguntava-me. Então não há algo mais substancial na vida? Algo no Oriente? Algo... É que me ajuda a ter, assim, o chão debaixo dos pés? E foi aí, pá, que apareceu o gato. O gato. O gato está-nos constantemente a contar o que é verdade. Não sei se vocês já... O que é que sentem, assim, no estômago? É? O estômago... Sentem, às vezes, ronronar? Ou sentem, às vezes, o gato assanhado? Quando o gato está assanhado, está tudo perdido. Quer dizer, quando o gato está a ronronar, a gente tem uma sensação de... Significado, tem uma sensação de realização na vida. Yes! O gato é, pura e simplesmente, a nossa mente somática. Quer dizer, nós temos 10 milhões de neurônios no estômago e nos intestinos. E, então, eu comecei a perceber uma coisa. Ei, espera lá, até agora, pá, eu só tenho utilizado, portanto, a minha mente. A minha mente, a minha mente que analisa, a minha mente cognitiva. Falta-me, qualquer coisa falta-me. Falta-me dar atenção à minha outra mente. E a outra mente que nós temos. O coração. O coração. Como é que é? Quando a gente pensa no trabalho que faz, quando a gente pensa na nossa vida diária, como é que é? Como é que está com o nosso coração? O nosso coração aperta? O nosso coração contrai-se? Ou o coração está aberto? E cheio de afeto? E foi assim que, a pouco e pouco, eu descobri uma coisa para que é absolutamente fundamental. É que nós só utilizamos a cabeça. Ora, há que utilizar... Portanto, a cabeça, a nossa mente cognitiva e a nossa mente somática. A nossa mente somática é instituída pelo estômago e pelos intestinos e pelo coração. Isto diz-nos alguma coisa. Yes. Yeah. Yeah. Ok. Exato. Ok. E então, eu aprendi uma técnica do tal Sr. Robert Bildt, que é um das pessoas que desenvolveu muito a programação neurolinguística nos últimos anos. E ele ensina-nos, portanto, a combinar as nossas três inteligências. Imagine. Cita os seus pibes. Imagine que respira com toda esta parte do corpo, com a sua barriga e com os seus intestinos. Este é o nosso centro. Este é o nosso centro. Este é o nosso centro. É o nosso centro, aquilo que nós sentimos como mais central dentro de nós. Imagine que tem aqui outro centro no seu peito. Concentre-se, portanto, nesse centro que tem no seu peito. Imagine que está a respirar, portanto, na direção do peito. E ainda temos outra mente. E essa que é a que nós, com essa mente, queremos controlar tudo e é aquela que empregamos todos os dias, que é a nossa mente cognitiva. Ora, imagine agora, imagine agora que a gente respira com todo o corpo, que essa mente cognitiva está ligada ao coração e está ligada ao gato, ao estômago. E imagine ainda que há uma mente que nos liga a todos. Imagine ainda que há uma mente relacional. E essa mente relacional, enquanto que a mente cognitiva analisa, enquanto que o nosso corpo sente, a nossa mente relacional está capacitada para empatia, para empatizar. Imagina o que é estar absolutamente integrado e utilizando na sua vida todos estes tipos. Respirando com todo o corpo. Vejo que algumas pessoas estão precisamente a fazer isso. E qual é a sensação? Isto dá-lhes uma sensação a mim. Dá-lhes uma sensação de significado. Dá-lhes uma sensação de verdade. A cabeça tenta controlar tudo na vida. A cabeça luta. Enquanto que, se estivermos ligados, a cabeça, o coração e o gato, a nossa mente somática, e é relacionados com o mundo, há uma sensação de significado. Enquiremos-nos, talvez, para uma nova realidade. Então, ao sair só do completo domínio da nossa cabeça, então podemos, na verdade, talvez, sair da caixa. E estar abertos para o mundo. Estar abertos, portanto, para um mundo melhor. Para um mundo de que as gerações futuras trazem e se orgulhem daquilo que nós cá deixámos. É esta a mensagem que eu deixo a todos. Esta a mensagem de... Ok. Temos mais dentro de nós para utilizar. Temos uma mente cognitiva, temos uma mente semática, e temos uma mente que nos relaciona a todos. E com essas três mentes unificadas, então, podemos olhar para o mundo. absolutamente sentindo, portanto, o nosso significado da vida. Porque a pergunta é esta. A pergunta mais fundamental que se pode fazer é esta. Imagino que nós deixamos cá um museu. E imagino que, nas gerações futuras, nós ficamos, portanto, com uma missão neste mundo. Imagino que vamos ser guias do nosso próprio museu. No nosso museu estão todas as salas. Está cheio de salas. As salas com todo o trabalho que nós cá deixámos. E então a pergunta que eu faço, a pergunta que eu me faço a mim próprio, é esta. Olhando para o meu museu, olhando para as salas do meu museu, eu pergunto, o que é que eu deixarei cá, para as gerações futuras, de modo para, em que elas se possam orgulhar do nosso trabalho? Este é o... Este museu, é o museu que me inspira na vida. E posso chegar lá, através, precisamente, da unificação destas três inteligências. Devemos, até agora, tão pouca atenção a estas três inteligências. Devemos, unicamente, atenção à inteligência cognitiva. É estas três inteligências unidas que podem oferecer-nos, talvez, uma resposta para esta pergunta. O que é que é... Qual é o papel que eu ando, assim, aqui a fazer? Qual é o papel que é que eu quero deixar para as gerações futuras? E, longe da verdade, o... ensinaram lá na... disseram-nos aquilo que nós perdíamos se soubéssemos a verdade. Mas, não nos disseram aquilo que nós ganharíamos se abraçássemos essa verdade. eu deixo-vos... eu deixo-vos... com esta mensagem. Eu deixo-vos... deem atenção... deem atenção ao vosso gato. Perguntem-se em cada momento da nossa vida. Em cada coisa que nós fazemos com a nossa vida. Em cada palavra que nós pronunciamos. Em cada relação que nós temos, como é que está o meu gato? O meu gato está assinhado? Ou o meu gato está ronar? É tão... Quando nós podemos fazer assim as coisas na nossa vida, e o nosso gato está assim, muito, juntinho a nós, aconchegadinho, a ronronar. Porque, então, sabemos que estamos a preencher o significado da nossa vida. Programação Neurolinguística não é só técnicas e instrumentos para realizar objetivos. Programação Neurolinguística é algo que nos ajuda a realizar aquilo que é significativo para nós. E que possa contribuir também para o futuro. Para que as gerações futuras se orgulhem de nós. Obrigado. 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 Obrigado.